A gente termina a graduação e o caminho natural é seguir para uma especialização. Mas espera, que caminho pegar? MBA, mestrado profissional ou mestrado acadêmico? No MBA, teoria e prática se esbarram no primeiro cruzamento para não se largarem mais. Porque o MBA é feito uma caixa de ferramentas, de onde você tira conhecimento para logo aplicar no seu dia a dia. É ideal para quem se formou há 3 ou 4 anos e quer ascender na carreira com as novas habilidades gerenciais adquiridas. Já o mestrado profissional toma a via profissional de uma forma diferente. A partir de um problema identificado na sua área de atuação, você vai desenvolver habilidades analíticas e estudar soluções para enfrentar o cenário problemático. É um mestrado que usa de estudos científicos para melhorar o universo do trabalho. Agora, se mais à frente você se vê na pesquisa ou docência, a sua rota deve te levar ao mestrado acadêmico. É nele que você vai melhor desenvolver metodologias de pesquisa para compreender problemas sociais maiores. É ideal para quem tem o doutorado como próxima parada. Então, você quer seguir pela pesquisa? Ou quer estudar teorias e práticas para melhorar o universo do trabalho? Ou, na sua trajetória, você quer logo aplicar o que aprende enquanto estuda? Quer uma ajuda para decidir? Antes de pegar um desses caminhos, pare e se pergunte Por que eu quero fazer um mestrado? Saiba mais sobre a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Acesse nosso site ou envie e-mail para admissionsoffice.frgv.br E aí E aí Tchau, tchau.